Lei que cria campanha contra a importunação sexual de mulheres nos estádios do Pará é sancionada pelo governador. Entre os objetivos da lei estão o enfrentamento desse tipo de crime, a divulgação de orientações, assim como canais de denúncia e as formas de combate. O governador do estado, Hélder Barbari, sancionou a Lei 9.622 que dispõe sobre a criação da campanha permanente contra a importunação sexual de mulheres nos estádios do Pará. Entre os objetivos da lei estão o enfrentamento desse tipo de crime, a divulgação de orientações, assim como canais de denúncia e as formas de combate. Para a coordenadora do projeto entre elas, da Fundação Pará Paz, delegada Claudilene Maia, que atende mulheres em situação de vulnerabilidade e violências, a lei é um instrumento importante na defesa contra o machismo. Historicamente, um estádio era um local em que mais homens frequentavam. Mas a mulher, hoje em dia, tem o direito de escolher e ser uma torcedora. Então cabe a esse estado. Através dessa legislação, instituir políticas de enfrentamento, mas também de orientação e prevenção através de brics em educativas e demais medidas para assegurar com que essa mulher, frequente, visite e permaneça nos estádios sentindo a proteção e total acolhimento, disse a coordenadora do projeto entre elas, da Fundação Pará Paz, delegada Claudilene Maia, a agência Pará. A lei proposta pela deputada professora Nilce, PDT, foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Alepa. Maia está embasada em princípios como a responsabilidade da sociedade civil no enfrentamento à incortulação sexual e à violência sexual. Empoderamento das mulheres. Garantia dos direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Pará 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 Pará